Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma pizza de tapioca saudável Maravilhosa! Para isso o que nós vamos precisar? De dois ovos inteiros, duas xícaras dessas pequenininhas, ela é bem pequenininha, tá vendo? De tapioca, duas colheres rasa de aveia, meia colherzinha de orégano e uma colherzinha de pó royal Então primeiramente nós vamos mexer os ovos, né? Para poder misturar, não precisa bater não, é só misturar bem assim a clara e a gema Mistura bem a clara e a gema Depois que você misturou bem, você vai acrescentar a sua tapioca Muito fácil fazer Vai misturar a sua tapioca Se você tiver queijo parmesan em casa, ralado, é muito bom também Pode colocar duas colherzinhas de queijo parmesan, eu como não tenho, não vou colocar, tá bom? Uma pitadinha de sal Ó, uma pitadinha de sal na massa, né? Um pouquinho de pimenta do reino, para dar o gostinho Pimenta do reino, você vai estar temperando a sua massa da sua pizza O orégano E por último, a sua aveia Você vai misturar tudo Como se fosse fazer uma crepioca, mas isso daqui vai ser a massa da sua pizza É uma pizza saudável de tapioca, uma delícia Para vocês, menina aí, que malha, que são fitness Não esquenta com barulho que deve aparecer aí no vídeo, não Que é aqui no lado, na casa da vizinha, tá? Então, deve aparecer o barulho aí no vídeo Eu não sei Uma colherzinha de chá De fermento Em pó Vai continuar misturando tudo Enquanto você está misturando, você já deixa o seu forno ligado Para ele pré-aquecer, né? A 180 graus Vai fazer tipo um mingauzinho, tá vendo? Tipo um mingau Olha como que ela já cresceu por causa do fermento em pó Você vai pegar a sua forma No seu tabuleiro Na pizza Vai untar com margarina Antes de colocar a massa Passa um pouquinho de margarina No seu tabuleiro No fundo, né? E nas laterais da vasilha, do tabuleiro O forno já tem que estar pré-aquecido 180 graus Depois que a assadeira já estiver Com a manteiga Que eu acabei de untar Você vai colocar essa mistura Vai colocar toda a mistura Vai pegar aqui Vai acertar no fundo da sua assadeira O fundo já está todo certinho Tá vendo? Você vai colocar no forno para a assade Então, gente Quando ela estiver assim, ó Tá vendo? Já está no ponto Aí você pode botar o recheio que você quiser Eu separei aqui alguns ingredientes Que eu vou estar recheando a minha pizza Um pouquinho de presunto Que era o restinho que tinha na geladeira Tomate Calabresa Eu gosto de ferventar a minha calabresa Você pode reparar que está saindo até uma fumacinha E mussarela Tá bom? Eu que cortei ela em casa assim mesmo Porque eu compro assim peças inteiras Tá vendo? Grossa E aí eu cortei uns pedaços aqui em casa Tá bom? Então vamos começar a rechear a nossa pizza Gente, vocês vão colocar o molho, né? Massa de tomate Ou ketchup O que vocês quiserem Para fazer de molho Em cima da massa E vai começar a rechear Então, gente, olha Montei, né? Recheei com o que eu tinha aqui em casa O interessante mesmo É a massa, né? Que é a novidade É essa massa de tapioca E você pode montar a sua pizza na sua casa Com o que você quiser O recheio é por sua conta, tá? Da vontade de vocês Do que vocês mais gostarem Então agora eu vou levar ao forno Por uns 20 minutinhos só Até para a mussarela derreter E já vai estar prontinha Olha, gente Acabei de tirar do forno Olha que linda que ela ficou A massa é super levinha Super fininha É bem mais recheio Mais queijo Espero que vocês gostem Dessa dica aí Que eu dei Dessa massa Se você gostou Já deixa seu joinha aí Seu like Que é muito importante Para a divulgação do vídeo Compartilha com seus amigos E se inscreve aí no canal Caso não for inscrito Tá bom? Ativa o sininho Para toda vez que eu colocar novos vídeos Você ser informado em primeira mão Beijo Até a próxima Até a próxima Lívia